Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Picelli, sou cervejeiro da cervejaria Pet Lu. Para quem ainda não conhece esse canal, esse canal é onde nós fazemos vídeos sobre algumas práticas dentro da cervejaria e hoje eu vou falar para vocês como que nós fizemos a nossa lavadora de garrafas. Se liga aí, parte! Roda a dancinha! Bom pessoal, aqui na Pet Lu nós somos ainda a menor cervejaria registrada no estado de Pernambuco. Nós estamos chegando agora a 3.500 litros de tanque. Então nós temos alguns fermentadores de ciganos, a gente vai conversar sobre isso num vídeo mais pra frente, e alguns fermentadores que são nossos, da Pet Lu. Qual é o gargalo que a gente percebe quando você vai fabricar uma cerveja em garrafa? A gente precisa ganhar tempo, otimizar o seu trabalho e precisa lavar a garrafa com mais velocidade. Então a gente precisava de uma lavadora de garrafas. O problema é o capital a investir numa lavadora de garrafas. E você precisa lavar a garrafa com o produto para sanitizar, e quanto maior a ação mecânica você tiver do jato de água circulando dentro da garrafa, mais eficiente é a limpeza e a sanitização da sua garrafa. Então, nós providenciamos material em inox, eu busquei um pessoal que trabalha com solda para fazer a solda em inox pra gente, e a gente montou a nossa lavadora de garrafa com peças que a gente já usa aqui na fábrica. Então, algumas coisas, por exemplo, eu uso a bomba, que eu uso para fazer a cipe, ou a bomba que eu uso para transferência de mostro, eu uso para fazer a pressão de água ser jogada dentro da lavadora de garrafa. Vamos ver como ela funciona? Vem comigo! Bom pessoal, vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Eu tenho aqui uma caixa de inox, onde eu mandei soldar 18 pedaços de cano 3 oitavos em inox, para poder fazer o jato de água para dentro das garrafas. Eu uso as mangueiras que eu acabo utilizando no processo de fabricação de cerveja, então são mangueiras próprias para a fabricação de cerveja. Eu comprei uma bomba de meio HP, onde as conexões são de SMS 1 polegada, que é o padrão que eu já usava aqui, e eu tinha um keg usado que estava muito feio, muito surrado já, muito acabado, coitadinho. Aí eu mandei ele abrir uma abertura, para poder, nessa abertura ele faz a coleta do líquido que sai aqui da garrafa, e faz com que a bomba puxe a água por ele. Não sei se ficou claro, mas eu vou mostrar para vocês em funcionamento. Vou mostrar para vocês também como é que está aqui dentro, para vocês verem essa montagem dessa lavadora de garrafas. Espera aí. Ai, é pesado aqui? Dentro dessa caixa eu acabei fazendo uma tubulação de 1 polegada, que se dividia em duas partes, e para cada parte dos caninhos de 3 oitavos, eu soldei nesse cano de 1 polegada. Dentro da caixa também tem uma abertura de aproximadamente 4 polegadas, que é onde vai dar vazão de todo o líquido que vai escorrer da garrafa, e vai ser coletado pelo keg de 30 litros, que eu acabei fazendo uma abertura no seu topo. Bom, e fecho essa caixa com uma folha de polipropileno, essa folha deve ter aproximadamente 0,6 centímetros, e ela foi feita, orifícios, eu fiz orifícios nela para poder caber o gargalo da garrafa, e apoiar essa garrafa sem que ela encoste no cano de inox, que fica embaixo, dentro da caixa. Então, pessoal, e esse keg, eu acabei fazendo uma abertura na parte superior dele, para fazer a coleta de todo aquele líquido de sanitizante que tem dentro da caixa da lavadora de garrafa, e eu fiz o aproveitamento de umas conexões triclamp, que eu tinha de 1 polegada e meia, porque daí eu posso aproveitar esse mesmo keg para fazer a sanitização do meu trocador de calor. Então, ele é móvel, eu posso trocar ele de posição e fazer ele para outras utilidades. Mas na minha caixa, ele acaba coletando o líquido daqui, e esse líquido vai agora para a bomba para fazer a movimentação do líquido dentro da caixa de lavadora de garrafas. Tudo bem? Vamos ver o que vai começar. Então, Se inscreva no canal. E no final do processo, quando você vai lavando as garrafas, ao final de cada 5 minutos, porque a gente usa ácido peracético líquido e a recomendação do fabricante é a cada 5 minutos você deixar a ação do ácido peracético, a gente tira aquela garrafa do lavador de garrafas e coloca ele no escorredor de garrafa. Não esqueça de sanitizar também o escorredor de garrafa, porque a garrafa limpa e sanitizada vai ser colocada ali, então você não pode contaminar sua garrafa de volta. Tudo bem? Existem algumas adaptações ainda que eu preciso fazer, ainda vou fazer um botão de liga e desliga. Muito provavelmente, agora que a gente tem uma máquina de soldo aqui na fábrica, a gente vai fazer a conexão direta da bomba para a lavadora de garrafa, então a gente vai evitar usar a mangueira, então ela vai fazer uma recirculação contínua e assim a gente consegue melhorar um pouquinho mais a praticidade dessa lavadora de garrafa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, já sabe, se você gosta de vídeos como esse, se você acha que é interessante o conteúdo para vocês, dê um joinha aqui, dê um like nesse vídeo e compartilhe. Essa é a parte mais importante, você compartilhar esse vídeo, seja pelo WhatsApp, seja pelo Facebook, seja enviando esse link para um colega de e-mail, o importante é que você dissemine a cultura e o conhecimento que a gente está tentando passar para vocês para outras pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Clique aqui para se inscrever no canal também e, é claro, se for para beber, que beba local. Cadê a Pathy agora para falar? Beijos no pulado. Tchau!